O que é o César César? O que é o César 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 César? O que é o César César César? O que é o César César César? O que é o César 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 César? O que é o César 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 César? O César 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 Desenvolvimento Central do Usuário, que a gente chama de Processo de Inovação CESA, que está voltado fortemente nesses quatro pilares. Estudos e pesquisas, ou seja, entender primeiro qual é a necessidade do contexto geral da aplicação, qual é o mercado e em que se insere a iniciativa de desenvolvimento daquele aplicativo. Entender como nós podemos trazer alguma coisa de novidade, como podemos contribuir de forma significativa para que aquele novo aplicativo seja um sucesso. Existe uma fase de ideação em que pessoas dentro da instituição com uma experiência, tanto técnica quanto em experiência visual, contribuem para criar uma proposta que vai ser prototipada, inicialmente de forma rápida, com baixa fidelidade, e depois vai ser avaliada com usuários, provando que aquele conceito tem alguma ressonância, ele é válido para o grupo de pessoas, para o público que se imaginou aquele conceito. Um dos nossos problemas é que esse processo de avaliação, ele acontece em geral nas fases iniciais de desenvolvimento do projeto. Muito raramente, na nossa realidade, profissionais de design de interação, tem participação no ciclo de vida do produto, além da fase inicial de concepção. do aplicativo. Então, isso faz com que o processo de melhoria e manutenção do aplicativo aconteça sem a participação efetiva de pessoas que tenham um olhar voltado para lixos de usabilidade, utilizabilidade e tudo que está relacionado à experiência. Isso é algo que, para nós, é negativo, a partir de um determinado momento, entregar o aplicativo infinitamente para a equipe de engenharia e esquecer todos os aspectos, praticamente, de usabilidade a partir daí. Esse trabalho é uma tentativa de criar a possibilidade de engajamento maior, a partir desse framework de coleta e avaliação de dados de interação. Esse é o nosso objetivo principal com esse esforço. Então, alguns cases e algumas coisas que a gente faz, ilustram esse, essa mecânica, esse modo desoperante que eu acabei de mencionar. Nós temos as fases de pesquisa, onde usuários no campo normal são filmados e analisados. A fase de ideação, prototipação e avaliação sempre acontecendo de forma a criar insights, criar ideias para que o dispositivo seja modelado inicialmente e depois desenvolvido. Mas, como falei, tomou esse exemplo aqui de redesign de um interface de um ponto de venda. Todo esse processo acontece em ambiente simular, em um laboratório de avaliação, ele acontece de forma prévia ao desenvolvimento ou ao lançamento do produto. Depois dessa etapa, esse tipo de esforço cria de regra, ultimamente ele deixa de existir. Em outro case, similar ao anterior, a gente pode ver aqui algumas das técnicas de prototipação rápida, em especial em papel, em que um dispositivo embarcado, um dispositivo eletrônico embarcado, foi desenvolvido pela empresa. Isso foi testado, de alguma forma, para que se imaginasse qual seria a melhor distribuição, qual seria a melhor interface. Isso foi feito, mas, novamente, depois desse esforço, toda a participação dos engenheiros de usabilidade, o design, isso deixa de acontecer. Qual é o nosso problema aqui, né? O que é que nós estamos tentando resolver, contribuir, melhorar com esse nosso esforço? Em especial, tudo que tem a ver com a pós-venda. A partir do momento que o produto, o aplicativo, passa a ser publicado, a ser efetivamente usado pelo público em geral, nós temos uma dificuldade muito grande de saber qual é a percepção de valor do usuário real, em condições de uso real, daquele aplicativo que foi criado. Apesar do conceito do aplicativo, conceito de interação ter sido criado com base naquele processo centrado do usuário, a aplicação real, o uso real do aplicativo é muito distante da nossa realidade, porque a gente consegue coletar isso de uma forma significativa. Toda tentativa de avaliação que nós fazemos se resume a pequenos grupos, que na nossa avaliação nos dão uma visão que é válida, mas não é tão boa, tão significativa, tão ampla quanto poderia ser. Então nós estamos preocupados aqui, na pós-venda, com a satisfação do usuário, em primeiro lugar, com a possibilidade de melhoria do produto, quais são os aspectos do produto, do aplicativo que deveriam ser melhorados, quais são os aspectos que são mais utilizados, quais são os aspectos que talvez não sejam utilizados de maneira nenhuma e a gente não deva gastar nenhum esforço naquilo. Esse tipo de informação, esse tipo de dado é difícil de encontrar e nos interessa com esse objetivo. como é que a gente consegue fazer um processo de avaliação de usabilidade, de todos os aspectos de usabilidade, não só os tradicionais, no longo prazo? Como conseguir isso? Como conciliar orçamentos para que essa coisa aconteça? Então a ideia é trazer em um único arcabouço, em um framework de trabalho, resultados e abordagens de áreas de conhecimento bem diferentes. A avaliação de aspectos de usabilidade é um deles, talvez o motivador principal, mas também a possibilidade de avaliação e processamento de dados em larga escala. Isso é basicamente o que eu trago para esse trabalho. Eu sou engenheiro de formação, eletrônico, trabalho com o desenvolvimento de software há muito tempo, e todo o universo de avaliação de usabilidade para mim é meio estranho, sou meio alienígena aqui. Mas eu consigo talvez trazer algumas coisas que possam ser úteis nesse trabalho de uma forma geral. e também análise estatística e aprendizagem de máquina, machine learning, com ferramentas em especial para encontrar instâncias de comportamento que sejam anônimas. Os benefícios esperados nesse trabalho aqui, primeiro e talvez mais importante que qualquer outra coisa, conseguem uma amostra de dados de usabilidade, de interação real, que é mais larga, mais ampla e mais rica, e que em geral é possível captar em avaliações de focos grupos. O nosso argumento é que a quantidade de issues de usabilidade que conseguem ser capturados ao utilizar métodos de avaliação de interação de experiência do usuário, de forma geral, em grupos pequenos, ele é menor do que poderia ser, uma vez que a gente conseguisse capturar dados de interação de um grupo com ela. Nós temos também uma compilação mais rápida dos resultados, tendo em vista que a avaliação, pelo menos a primeira, é feita de forma automática, a partir de algoritmos computacionais. E em geral, na média, o custo de um exercício completo de coleta e avaliação dos dados, se comparado ao trazer pessoas a lugares, fazer um processo adicionado. Isso é uma forma de, muito fundamentalmente, reciclar o esporco do engajamento do profissional, de interação dentro do projeto do centro, que para nós é muito importante e relevante. Aumentar a escala da avaliação, do ponto de vista da quantidade de pessoas que são envolvidas, usuários finais que são envolvidos, e melhorar o ciclo de desenvolvimento de produtos especificamente. No fim das contas, é isso que a gente está mais interessado. A partir de todo o resultado desse trabalho, nós temos, nós nos colocamos numa posição de oferecer melhores serviços, criar produtos mais interessantes e consigam resolver problemas que são colocados por nossos parceiros, e nossos clientes, de uma forma mais eficiente e mais rápida. Muito bem, então isso aí é tudo, eu vendi o peixe, sabe? Isso aí é o que a gente faz, que a gente vende para todo mundo. Como é que isso funciona de verdade? Então, como eu falei, nós temos aqui a gente sentado no usuário, que é essa etapa aqui de quatro passos. No fim das contas, a gente tem um protótipo, tem um desenvolvimento do sistema, e isso vai para a rua, isso vai ser publicado. Isso está em algum app store, isso foi vendido por alguém, e isso vai ser instalado por um número de pessoas. O ponto diferente a partir daqui é que, como última etapa desse processo de avaliação, a primeira versão desse aplicativo vai ser instrumentado. Ou seja, ele vai ser modificado de maneira a conseguir coletar todos os dados de interação que sejam interessantes para a nossa análise. Exatamente quais são esses dados, é uma pergunta que está em aberto e varia para cada tipo de aplicativo, para cada contexto. Mas efetivamente isso acontece, e com a anuência, com a permissão dos usuários, esses dados são coletados, jogados em um repositório. Alguma mágica acontece aqui, né? Essa é a parte interessante da apresentação, eu quero falar sobre isso. No final se tem alguns relatórios que são usados, no fim das contas, como um insumo, como parte da informação, do processo de avaliação de sua habilidade. Então não há nenhuma mágica no sentido de, o aplicativo está lá, e aqui imediatamente vão aparecer todas as indicações sobre o que é que você precisa fazer para melhorar o seu aplicativo, se não é o caso. Mas é possível, a partir desse resultado aqui, perceber padrões de comportamento, padrões de ação, que de outra forma seriam difíceis de ser percebidos, dentro de um universo de uma mostragem menor, ou simplesmente sendo feitos manualmente. Esse é o nosso argumento. Algumas coisas que aparecem aqui, dificilmente apareceriam em outra abordagem, que seja pela escala da quantidade de dados, a dificuldade de fazer isso manualmente, ou a dificuldade de que tais padrões fossem reconhecidos. Então, o processo de instrumentação começa a partir de um mapa navegacional, que é algo que é feito durante o processo de desenvolvimento. Você precisa saber o que o seu aplicativo vai fazer, quais são as funcionalidades principais, quais são as telas, qual é a possibilidade de navegação e de movimentação do usuário dentro desse conjunto de coisas que podem ser feitas. De forma similar ao que a ISO de usabilidade nos diz, a gente consegue separar tarefas diferentes dentro desse mapa navegacional. O que vocês não conseguem ver aqui, a transformação que a PDF não ajudou, é que parte desse modelo navegacional está dividido agora em tarefas. Cada uma dessas tarefas vai ser, nesse exemplo, o ponto de organização do aplicativo que me interessa dentro da pesquisa. Dependendo do que eu queira saber, do que eu queira pesquisar, do que eu queira olhar dentro do aplicativo, tarefas diferentes vão ser separadas, identificadas e eventos de interação diferentes vão ser coletados. Então, nesse caso aqui, é um exemplo de um aplicativo de leitura de livros digitais. Existe uma determinada tarefa que é de olhar quais são os livros que estão disponíveis. Uma outra que é de acessar o livro propriamente dito e paginá-lo, lendo. Uma terceira seria de compartilhar o conteúdo dentro daquele mesmo aplicativo, nas redes sociais, por exemplo. Então, tendo definido essas tarefas, é possível saber quais os eventos que precisam ser coletados e, a partir daí, quais metodologias, quais abordagens e estatísticas são mais adequadas para conseguir informações sobre aquilo. Muito bem. Essa instrumentação, a partir daquela definição de tarefas, é feita direto no código-fonte do aplicativo. Ou seja, é preciso ter acesso a esse nível para que todo esse processo funcione. Eu preciso de um engenheiro de software aqui para fazer isso. Não dá para fazer só para um design de interação. Então, é, intrinsecamente, uma abordagem muito disciplinar. Precisa de um estatístico, precisa de um engenheiro de software, precisa de alguém que vai interpretar isso depois. O que é algo positivo da abordagem também. Você está trazendo mais gente, com visões diferentes, com mindsets diferentes, para analisar o mesmo controle de dados. A gente precisa modificar o código-fonte e adicionar probes, né, elementos de interação para botões, áreas de texto, áreas sensíveis a gestos, dependendo das tarefas que forem escolhidas anteriormente. Ok. Então, o aplicativo está na rua, você está instrumentado, o aplicativo só começa a coletar dados. O que é que se faz com isso agora? Em geral, os dados que são conseguidos dessa instrumentação não são formatados, ou tão, de um jeito que são facilmente analisados. Em geral, existem problemas de consistência de dados. Imagine que a gente está fazendo, no internet, um aplicativo similar a esse e, muito frequentemente, a data, o timestamp em que os eventos são coletados vem com janeiro de 1970. A gente não entende muito bem porquê, né? Mas isso é, pelo sistema Unix, no início da coleta do tempo, num formato chamado Apple. Então, se o dispositivo onde aquele aplicativo está instalado não estiver configurado de forma correta, você acaba recebendo dados que estão completamente errados. e isso torna sua massa de dados completa bagunçada nessa. Você precisa, primeiro, normalizar aqueles dados, tirar algumas coisas que estão fora dos pontos, para começar a análise. Você saia, simplesmente, das observações, que às vezes são falhas, às vezes estão fora de escala, às vezes estão duplicadas, vários dados que são realmente analisados. Existe uma série de dados que são fora do comum, que são exatamente os outliers, as anomalias, como quem vai falar, que podem significar uma série de coisas. E essa interpretação é completamente subjetiva. Mas pode ser um erro da sua coleta de dados. Pode ser que você imaginou o seu aplicativo sendo usado de um jeito, mas o seu usuário está usando de um jeito completamente diferente. Pode ser um problema seu, já que você desenvolveu o aplicativo de um jeito que é mais difícil e o usuário está encontrando de outro jeito. Ao invés de passar a orelha assim, ele vai passar assim. Ou então, o seu usuário é muito mais perto de você e encontrou um jeito muito melhor de fazer aquilo, e você deveria abraçar aquele negócio e mudar o jeito que o seu aplicativo está sendo desenvolvido. Então, é nesse contexto onde se tem um problema de consistência, algumas observações não são aquelas que você imaginava que seguiam, só tem um monte de dados que são fora da curva, que entra e dá a aplicação da detecção da anomalias. Certo, mas quais são os dados que você pode analisar? O que é que você deveria analisar nesse processo de tentativa de encontrar pistas, né? Você pode encontrar indicações, leads, para possíveis problemas de interação. Um problema onde você possa atuar para melhorar, de forma geral, a percepção de qualidade do seu aplicativo. Alguns exemplos que eu vou trazer aqui vão no sentido de caminhos de navegação, ou seja, com que frequência determinadas funcionalidades ou telas são utilizadas, contrastando com o que você, desenvolvedor do aplicativo, imaginava como normal. Qual foi a funcionalidade que você imaginava ser a mais frequente, a mais útil? Aquela que todo mundo ia utilizar todo dia, cinco vezes por dia. Será que isso se comprova na realidade? Qual é a forma de interação direta do seu usuário com os elementos de interação? Botões, telas, scrolls, o que quer que seja. Quais são os gestos que são utilizados pelo seu usuário dentro de determinadas telas diferentes? Será que alguém está tentando usar gestos onde, na verdade, não existe sensibilidade a gestos? E uma série de estatísticas sobre a duração da sessão do aplicativo. Quanto tempo entre o aplicativo ser aberto e ele ser fechado? O tempo entre eventos? Quanto tempo entre uma virada de página e outra? Com que velocidade o seu usuário está lendo? Com que velocidade ele está utilizando a funcionalidade? Será que ele está usando tão rápido que não há nenhuma chance de ele fazer o que você imaginou que iria fazer? Ou será que isso é um padrão de uso dele? Existe uma comunidade, um conjunto de pessoas que usam o seu aplicativo daquela forma? Isso a gente consegue visualizar com boxplots, com histogramas e alguns outros tipos de gráficos. Eu vou entrar aqui no exemplo simples que está relacionado àquele mapa navegacional, ou seja, um exemplo de um aplicativo para leitura de livros. Então, lembrem desse mapa navegacional aqui, que está basicamente falando sobre feeds, sociais, configuração, livro, lista e tal. E esse aqui que é o resultado da coleta dos dados e a apresentação estatística com que frequência cada funcionalidade foi acessada. Então, claramente vocês percebem que isso aqui é um gráfico de um engenheiro e isso aqui é um gráfico de um design. Esse aqui foi o meu. Muito bem. Então, nessa base de dados aqui, o que a gente percebe é que a partir da tela inicial, onde todo mundo vai cair ao iniciar o aplicativo, percentuais diferentes dos usuários vão para lugares diferentes. Existe uma concentração grande na lista dos livros, que é se esperar. Ao iniciar o aplicativo, você vai para a biblioteca, escolher um livro e a partir daí vai ler. E os anos todos aqui, se a gente somar todos esses percentuais, a gente vai chegar a 100%. Muito bem. Uma coisa que pode se perceber a partir de um gráfico como esse é, por exemplo, que aqui o feed social está em zero. Ninguém compartilhou o uso desse aplicativo usando esse caminho específico. Existe um segundo caminho para que está sendo utilizado, mas não esse. A pergunta poderia ser, será que isso aqui está escondido demais e ninguém viu? Será que não é um lugar que eu deveria colocar esse feed social? Será que eu gastei 500 horas de desenvolvimento aqui e ninguém usou porque não está legal? É um indicativo dentro dessa coletividade. E enfim, tem aqui, a partir do momento que acessa os livros, 98% vai efetivamente livre. O que também parece correto. Parece um percentual de quem e acesso, né? Uma vez que você está aqui, para onde você vai? Quais são as personalidades? Outra pessoa, né? Qual a mão desse grupo. Isso aqui tem... Tem perto de um monte de observações e... Qualitatíssimo. 30 mil dólares. Posso falar? É... 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 Esse aqui é um detalhamento. Esse pedaço aqui é diagrama. Desde aí, para que a gente fez a expansão disso aqui. E pode-se imaginar o que é que aconteceria. É... É... Então, assim... Isso foi um outro percentual aqui. Aqui, por exemplo, existe uma outra funcionalidade que é em compartilhamento em redes sociais, que em princípio tá num percentual também baixo. O que é que é baixo? O que é que a gente pode considerar baixo? É algo que você como desenvolvedor imaginou que aconteceria e não tá acontecendo. Então existem essas duas possibilidades de anomalia. Você imaginou que ia ser alguma coisa e não é, que você tem isso na cabeça, ou que é uma anomalia dentro do grupo como um todo. Ou seja, é muito comum que todo mundo faça isso e alguns outros fazem aqui. Então a partir desse tipo de observação você pode tentar encontrar dados diferentes ou visualizações de dados diferentes. Então aquilo lá é sobre navegação de telas. Esse aqui seria um exemplo de como a operação da tela tá acontecendo. Existe um toque na tela que tá nesse botão ou nesse botão. E essa mancha aqui é basicamente a distribuição estatística de onde estão acontecendo os toques. Então isso aqui seria um exemplo, né? Onde parece ser quase igual a possibilidade de toque aqui e aqui. Então isso é um outro indicativo. Apesar de ser um resultado quantitativo, né? A observação e a análise disso é qualitativo. É mais um insumo pra sua análise. O que que pode estar acontecendo? Será que os botões estão no próximo? Será que não tá diferenciado de forma correta? Partindo disso, que seria talvez um nível de abstração mais baixo, a gente pode observar um exemplo de dados juntos daquele tipo de observação. Você teria o início de uma sessão, o final de uma sessão, né? E algumas coisas acontecendo aqui no meio, né? Uma paginação, uma frente pra trás, por aí vai. Alguém pedir um menu contextual, que seria essa tela aqui, por exemplo, né? Fazer o mindset aqui. E a gente pode observar aqui um determinado padrão que é interessante. O marcador, o bookmark, ele é acionado. Depois ele é desativado. Depois ele é interação social. Então veja, de novo, né? Tudo aqui é a interpretação. O que pode estar acontecendo? Talvez a pessoa quisesse mesmo fazer isso. Será? Provavelmente não. Então, juntando essas coisas, juntando um percentual que parece estranho para o que você esperava, juntando a tela aqui que tá meio borrada de um botão neutro e um exército de dados no geral, você pode, talvez, chegar à conclusão de que aqueles dois botões deviam ser um pouco mais separados, né? Deviam estar em lados diferentes da tela. Então, esse é o tipo de observação, de análise, de conclusão que você pode ter a partir do dado que é quantitativo, certo? Mas a análise continua sendo de usabilidade, de interação. é mais um insumo, é mais uma ferramenta desse processo. Do mesmo modo, imaginem essa tela aqui, uma leitura, um software de leitura de livros. Imaginem que o padrão de interação direta com a tela seja esse aqui, certo? Ou seja, essa é uma tela que se pretende representar um celular, por uma tela de pequeno tamanho. E essas seriam as áreas onde a interação aconteceu de forma mais frequente. Então, a gente poderia interpretar essa mancha aqui do lado direito como sendo a próxima página, essa aqui um pouco mais abaixo, com uma página pra trás, página do interior. E possivelmente essa mancha também é como sendo um modelo contextual, trazendo alguma informação um pouco específica. O que é que a gente pode, o que é que vocês imaginariam e poderiam interpretar a partir disso aqui? A partir desse padrão de interação? A gente consegue perceber alguma coisa específica? Ela tá lá atrás. A gente pode dar um celular pra avançar. A gente avança dois partes. Dois partes. Dois partes. A gente só avança ali. Eu percebi que isso aqui é o somatório de tudo, de todas as interações. Alguma coisa que pode vir a partir disso aqui é uma análise como essa. Perceba, se a gente colocar isso como sendo uma análise de ergonomia, talvez, se percebe que a imensa maioria dos seus usuários pra essa tela aqui deve parecer ter usado a mão direita pra usar o aplicativo. Porque ele tá mais ou menos ligado. Passa aqui, mais abaixo, o polegar, passaria a página pra trás. Mas será que da sua população de usuários todo mundo usa a mão direita? Todo mundo é destra? Ou será que seu aplicativo não é user-friendly pra um canhoto? Será que tem alguma coisa errada na distribuição dos seus elementos? Essa é uma avaliação que você pode fazer a partir desse resultado. Talvez a concentração dos elementos desse lado, né, favoreça um destro ou alguém desse modo utilizado com aplicativos. Enfim, todas essas são observações, são argumentações que podem fazer a partir dessa coleta de dados. Mas só podem ser feitas se isso tiver sido imaginado anteriormente. Ou seja, aqui, pra conseguir esses dados, você precisa ter o dado que toca na tela. Se você não coletar isso, essa representação é impossível. O que você consegue fazer? Muito bem. Mas, acho que esses foram alguns exemplos que a gente consegue perceber nos dados de forma geral. Mas o tema da nossa apresentação aqui é um pouco específico, né? E é exatamente da anomalia. Então, anomalia é tudo que é considerado fora de um determinado padrão estabelecido anteriormente. Como eu falei, pode ser um padrão de a coisa que mais acontece, a coisa mais comum acontecer, isso é considerado normal. Ou é aquilo que você definiu como desenvolvedor como sendo aquilo que deveria acontecer, você imaginaria que acontecesse. se aquilo não está acontecendo, se é bom ou se é ruim, se é uma interpretação surta, também subjetiva. Mas ainda precisa saber que ela esteja acontecendo. Então, o nosso trabalho aqui, na verdade, é a tentativa de criar uma ferramenta de apoio na avaliação de UX, com base em algumas ferramentas automatizadas. Então, o processo normal seria que o avaliador, observando o mundo real, percebesse o que é que é a anomalia ou normalidade. Então, é isso que acontece num Facebook. Você olha o que está acontecendo e percebe que é meio estranho, que não está correto. Você consegue fazer isso com cinco pessoas, com dez. Você demora uma semana para combinar os resultados e fazer um relatório. Mas você não tem dez usuários no seu aplicativo. Você tem dez mil. Tem cem mil. Um milhão. O que é que esse um milhão de usuários está efetivamente fazendo? Você não consegue fazer um milhão de entrevistas. Mas você consegue coletar dados de um milhão de pessoas e ter estatísticas agregadas. Então, esse é o tipo de resultado que a gente está mirando. Você vê, fazer um sistema que consiga, a partir de observações representadas em dados, que são coisas como aquelas lá, de toque, de tempo de tela e como eles lá, com pontos que são não classificados, indicar quais são os pontos que possivelmente merecem interesse. que deveriam ser investigados com mais detalhes e aí fazer com que uma pessoa, que um especialista em usabilidade, faça aquela análise. Então, a avaliação não está aqui. Continua. Isso aqui é só um filtro, uma concentração, para que pontos mais interessantes, por assim dizer, sejam destacados dentro da massa maior, para que o zero interação faça essa avaliação. Então, a gente pode imaginar essa avaliação sendo feita a partir de características. Um exemplo bem simples, você tem laranjas e maçãs e você quer caracterizar as duas frutas pela altura e a largura. Se isso fosse uma maneira de classificar essas duas frutas. Se você faz isso, o gráfico está meio confuso, mas você percebe que tem uma mistura ficar no meio. Então, saber o que é uma e o que é outra. Apenas com essas duas características é difícil. Do mesmo modo, é difícil saber se uma interação está correta ou não, a partir de uma quantidade pequena de características. Precisa de uma quantidade grande. Mas, ao fazer isso, você passa de um espaço bidimensional, como esse, para um espaço multidimensional. Imagina, três dimensões, como o espaço que a gente conhece, com umas quatro, cinco, centenas de características. Esse é o tipo de conta que a gente começa a fazer a partir dessas observações. Então, eu vou mostrar muito rapidamente um exemplo, que é boa parte das vezes, na realidade do meu trabalho, para analisar esse tipo de berço. Então, esse aqui é um ambiente de jornada de estatística chamado R, a letra R. e isso aqui é um script como vocês podem ler facilmente, é um script que poleta, a letra, a segmentação de análise de dados. Então, basicamente, aqui eu vou ler uma base de dados. Vou fazer uma transformação e vou fazer um gráfico inicial onde eu estou relacionando a média de tempo entre eventos de leitura, ou seja, com a velocidade de leitura, com a duração da sessão. Eu quero saber se alguém que lê mais rápido fica lendo durante mais tempo, ou se é ao contrário, ou se não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. E esse é um caso que eu tenho, né? Que beleza. Fantástico. Então não dá pra saber muito aqui. A primeira coisa talvez seja concentrar a observação nesse intervalo onde tem uma quantidade maior de pontos. Aqui tem 150 mil pontos, mais ou menos, que são as observações que contêm algum evento de leitura propriamente. Os outros tantos são fazendo outras coisas. Então eu faço um recorte desses dados. e esse segundo gráfico já é um zoom aqui dentro. E eu vou usar a partir desses dados aqui como tentativa de segmentar esses dados em classes. E essa segmentação, ela dá como resultado isso aqui, que é uma tentativa de criar grupos diferentes dessas observações que, no fim das contas, representam também os usuários. Só que essa estratégia, ela é bastante simplória. Se vocês conseguem perceber, ela curtiu esse eixo da observação em três partes. diferentes. Então, essa variável aqui foi a única variável usada pra classificar essas três partes diferentes. que é uma primeira observação, mas não é muito útil. Porque ele considera, por exemplo, que esse ponto aqui, bastante fora do eixo X, ele é da mesma classe que esses tantos aqui. Então isso, que é uma classificação, uma classificação, uma classificação chamada K-N-N, Nearest and Neighbors. É um início, é uma primeira ferramenta, mas não é lá tão útil para o tipo de desafio que a gente tem. Então partindo daquela realidade lá, existe um trabalho que também vocês conseguem ver muito facilmente aqui, que é a tese de doutorado de Jansen, que foi publicada esse ano ainda, que é um trabalho especificamente sobre detecção de outliers. Ele trabalha com coisas completamente diferentes, mas o princípio de utilização é similar, e eu apresento aqui como abordagem que nós temos seguido nesse trabalho pra conseguir resultados melhores. Então ele começa, e essa é a nossa abordagem também, a partir dos pontos de observação, nesse caso aqui, apenas com duas características, nós utilizamos o ponto de 15, então nada é mais complicado. Mas o exemplo começa com os dados de uma matriz de semelhança, de diferença. Basicamente isso aqui diz o ponto diferente, cada ponto é do outro ponto. A gente começa com duas características, X e Y, e seis observações que são os pontos daqui. Daí a gente passa a ter uma matriz de diferença, que é basicamente a distância euclidiana entre os pontos. Quanto mais longe, mais diferente ele é. Esse é o princípio. Existe uma série de problemas com essas matrizes, inclusive a escala de você comparar essa dissemelhança entre os pontos. E isso gera uma série de erros diferentes. Você classificar um ponto que é correto como anomalia, ou classificar pontos que são anomalias como corretos. passando muito rapidamente por conta do tempo, existe uma série de passos dentro dessa abordagem que transformam, a partir das observações, a matriz de semelhança para uma matriz de afinidade, para uma matriz de conectividade dentro de um grafo estatístico para então ter um resultado final que é uma probabilidade de outlierness. ou seja, a probabilidade de que aquele ponto seja algo fora da curva, seja alumno. E a partir dessa escala, que vai sempre de zero a um, ela é facilmente comparável, o que se consegue é classificar todos os pontos, um dentro dessa escala, e para o profissional de análise ele não vai olhar isso aqui, ele vai olhar só os pontos que estão marcados, identificados como os mais prováveis de serem anomalias. Então imagina que não são os 6 pontos, mas são os 6 milhões de pontos. Obviamente você não vai poder analisar todos eles. Você ao invés de analisar todos, você consegue analisar 0 a 0,1%, 10 ou 20, passa a fazer sentido. A coleta de dados começa a fazer sentido, e o seu trabalho com uma avaliação de examinidade faz mais sentido. Então enfim, a gente consegue alguma classificação como essa, ou seja, classificar os pontos que são inliers, de outliers, qual seja o ponto de interesse da análise direta. E aqui são alguns exemplos de algoritmos diferentes. Esse aqui é o algoritmo proposto pelo auditor, que a gente está usando nesse momento, dos resultados conseguidos por exemplo, com a abordagem que eu estarei mostrando. Então se percebe que as fronteiras entre os diferentes pontos são muito mais destacadas aqui, muito mais certeiras nesse algoritmo em alguns resultados do que em outros. Ao mesmo tempo, esse algoritmo aqui não é o mais eficiente em todos os casos possíveis. Ou seja, dependendo do aplicativo que você está analisando, ou dependendo das características que você esteja analisando, talvez seja melhor utilizar algum outro. Por isso que eu falei que não tem almoço grátis, ou free lunch, não dá para usar uma única ferramenta para tudo sempre e ter um melhor resultado. Mas você precisa olhar aquilo com um pouco mais de detalhe. Então temos alguns outros resultados que outros algoritmos DOF, DOC, DOC e DOC. Certo? Então nós estamos com 45 minutos já. Agradeço a atenção de vocês e fico aberto até isso. Obrigada. 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 Obrigado.